Fala galera, canal Turma de TI, trazendo para vocês mais um vídeo, no vídeo de hoje mais um vídeo da série de finanças Lembrando que essa série de finanças a gente coloca os vídeos que nós falamos e damos as dicas de construção da casa E vídeos de finanças, dicas, apesar de ser um canal de TI, tem muita coisa de finanças que tem uma boa visualização no canal Transferência de custódia, damos uma olhada na playlist que vocês vão achar um monte de coisa E no vídeo de hoje, baseado nas informações da InfoMoney, eu estou trazendo para vocês as 10 empresas Vou deixar o link na descrição para quem quiser ver, 10 empresas que vão pagar seus dividendos e que vão estar acima da Selic Eu vou fazer um paralelo aqui, se eu já tive alguma delas, se já não tive Então antes de qualquer coisa, se inscreve, deixa teu like, comenta nesse vídeo se você tem alguma dessas ações Vamos ajudar esses vídeos de finanças também do canal Vamos ajudar aí os vídeos do canal, aumentar as visualizações Bora lá Galera, como vocês podem ver aí, Transmissão Paulista está com um dividendo estimado aí por 2020 de 8% 7,50 da Taesa, Taesa sempre entre as boas pagadoras de dividendos, vendi minhas Taesas Mas é aquilo né, eu comprei Taesa barato, vendi, comprei quando eu já tinha assinadora da Suno Research É aquilo né galera, eu estou construindo uma casa, eu tinha que ter alguma liquidez e essa liquidez veio em parte da Taesa A STET, tinha a Tiet 4, vendi também, mas a Tiet 11 Cirela, Ieng, Cirela do setor de construção A Eng Energia Sanepar, saneamento básico E Tube, Banco do Brasil GGRB, Gerdau E Copasa Como vocês podem ver aqui Nós temos elétricas Saneamento básico E bancos A exceção está para Cirela e Gerdau Lembrando que Realmente eu não estou acompanhando nem Cirela nem Gerdau Tem que ver se isso aqui não é um fato extraordinário Enquanto as outras empresas, principalmente Taesa e os bancos São certeza de pagamento de dividendo As outras, principalmente Gerdau e Cirela Pode ser alguma coisa a mais dentro do extraordinário Lembrando que para essas outras dicas Acompanhem muito o canal E lá no site da InfoMoney Vocês vão encontrar também muita coisa Muita dica Valeu, falou Turma de TI Até a próxima Valeu